Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e também ao canal TCC, agora vai com o professor Fábio Gomes. Hoje eu precisei pedir ajuda do Fábio Gomes, porque assim, eu tenho um nó imenso para desatar. Antes de eu apresentar esse nó, que veio do outro lado do Atlântico, Fábio, boa noite. Boa noite, professor Ivan, é um prazer novamente a gente aqui e vamos conversar sobre esse assunto, que é o que a gente tem feito normalmente, né, respondendo essas questões e tentando desembaraçar algumas situações e a gente tentar observar esses casos e tentar achar um desfecho, uma situação para ele dar continuidade, né? É isso aí. Pode lançar a bomba? Manda, manda lá. Então vamos lá. O comentário vem de Stênio Carlos Luiz Machirica. Boa tarde, doutor Guedes, eu sou o Stênio de Moçambique. Primeiro, parabenizar pelas aulas que tem disponibilizado e dizer que tenho acompanhado suas aulas no YouTube, mas dizer que tenho sérios problemas em problematizar meu projeto de pesquisa. Estou fazendo psicologia e pretendo falar sobre reincidência penitenciária e tem sido difícil, já que o meu país quase não tem trabalhos relacionados ao tema, tendo em conta as três dimensões que pretendo estudar, patologia, institucional e de exclusão social. E não tenho saídas. Por isso, por meio, pedir a sua ajuda. Eu estou aqui para fazer essa anotação. Ok, muitas anotações, diga-se de passagem. Olha, ele fala em problematizar. Só a situação de problematizar. É, vamos lá. Posso começar? Quando você está tomando anotações aí? Primeiro, assim, na minha modesta opinião... Bom, em primeiro lugar, Stênio, para mim, assim, é fantástico receber um comentário vindo do outro lado do Atlântico. Assim, é surreal a quantidade de comentários que eu recebo de diversas partes do mundo. Uma coisa feita de uma forma bem amadora, que começou aqui no meu escritório e hoje tomou grandes proporções. O que traz também uma imensa responsabilidade em poder ajudar essas pessoas. Então, Stênio, muito obrigado. Bom, eu tenho várias sugestões. Vê se você concorda comigo, Fábio. Primeiro, que assim, ok, ele delimitou qual é o objeto de estudo dele. Ele vai trabalhar com a reincidência carcerária. Tá? Perfeito. Agora, ele está colocando três vertentes aqui que são muito amplas. que é a questão patológica, que é a questão institucional e a questão da exclusão social. Eu vejo isso como três trabalhos diferentes, começando por aí. Começando pelo tema, antes de ir na questão do problema. O que é? Tá, você está no tema. Eu ia falar do problema. Eu ia falar assim, ó. E nenhum sozinho ainda é um problema. Porque ainda precisa de maior afunilamento, maior delimitação para chegar no problema em qualquer um desses três. Você cruza a reincidência penitenciária. Com algum desses três, você chegou no tema. Aí sim, tema. Você viu que ele está falando de um problema em problematizar. E aí, acho que vale a pena. Um grande problema para ter um problema é quando você tem muitos problemas. Mas não seja claro, você quer abraçar o mundo, né? A gente fala assim, pô, eu quero abraçar o mundo, eu quero resolver os problemas do mundo. Aqui, ó. Ele deve viver e conviver numa situação no país dele em que existe essa reincidência penitenciária por determinados motivos. Por ele estar na psicologia. Ele já delimitou três grandes campos de estudo para discutir esse assunto. Ao mesmo tempo, ele fala assim, eu estou com um problema de problematizar. Porque ele tem tanta coisa para falar que ele não sabe onde focar. Vai ficar uma coxa de retalhos. E aí você não consegue montar um problema. Que é uma frase que ela ajuda a falar assim, ó, eu tenho que responder essa pergunta. Quando você cruza isso, eu estou vendo no mínimo três. Mas como são grandes temas ali, é mentira esses três. É mentira, porque vai mais para o fundo ainda, né? Sim, sim. É, isso numa primeira delimitação, eu orientaria a escolher ou a vertente patológica, ou institucional, ou de exclusão social. Como ele é da área da psicologia, eu entendo que para ele seria muito mais conveniente, ele encontraria muito mais base ali na graduação dele, se ele optasse pela patologia. Porque ele está na parte da psicologia. Então, entender essa reincidência da pessoa que foi presa, né? Reincidência penitenciária. Então, eu entendo que a pessoa cometeu um crime, ela foi presa, pagou por aquele crime, e aí ela voltou a cometer outro crime. Eu sei que tem uma questão social muito profunda, mas essa questão social, a gente já caminharia para a sociologia. Então, por exemplo, no caso de estudar a reincidência do ponto de vista da exclusão social, ele já partiria ali para uma etnometodologia, né? Porque ele já iria usar muito mais as ferramentas da sociologia. Se ele vai trabalhar com a questão patológica, isso ele pode fazer, sei lá, dentro da fenomenologia, que aí está dentro do que ele estuda na psicologia. Então, eu entendo que ele pode fazer um levantamento, e aí eu não sei como ele faria esse levantamento, se seria um estudo de caso, se seria análise documental, como que ele conseguiria levantar esses dados. Eu não sei se ele tem acesso a esses dados, que eu imagino que sejam dados sigilosos, não sei. Como que ele faria esse levantamento para identificar os motivos que fazem com que a pessoa volte a cometer o crime. Repito, eu sei que isso passa pela sociologia, mas ele tem que focar na questão psicológica do sujeito. Na questão psicológica. E você falou algo interessante, porque depende o quanto ele tem de acesso a materiais, e o quanto tem de material acadêmico que se discute isso, eu diria para ele não fazer uma revisão de literatura e ir para o estudo de caso. Porque aumenta a relevância, mas ele constrói um texto a partir da experiência. Ele vai se embasar em textos acadêmicos, mas não existe textos acadêmicos específicos. E aí, quando ele traz o estudo de caso, ele consegue cruzar o pouco que ele tem específico com o que ele tem geral e o que ele está passando por aquele caso ou aquela experiência. E aí ele traz valor para esse trabalho dele. Ele consegue agregar mais valor e ter mais conteúdo valioso no trabalho. Porque se ele ficar refém da revisão de literatura, de um trabalho que tem pouca revisão de literatura, tem casos que até ele consegue aprovação, e aí eu não estou nem discutindo o mérito do trabalho, mas tem casos que vão bloquear, aqui no meu já vi cá, situações de problemas interessantes, que os professores falam, não vou te orientar nisso porque não tem massa crítica, que é exatamente a quantidade de texto sobre o assunto. Só que não é que o tema é ruim, é porque não tem massa crítica, então ele tem que dar um passo para trás. E, ao meu ver, o estudo de caso é dar esse passo para trás. Já que não tem, eu serei um dos que darei um pontapé inicial e puxarei um pedaço desse assunto. Isso a gente não consegue delimitar ainda esse problema, na verdade. Eu só entendo o estudo de caso como uma solução para o assunto, para ele conseguir dar mais robustez mesmo ao trabalho, para ter mais valor e criar essa massa crítica. Dar um pontapé, já que ele disse que tem pouca literatura sobre o assunto. Esse problema de ele encontrar pouca literatura, ele tem pouca literatura que contextualiza a região dele, no caso, contextualiza Moçambique. Ele vai ter que partir para a literatura internacional. Ele vai ter que procurar situações semelhantes em outros países. Com algumas características semelhantes. Mas ver dentro dos estudos da psicologia o que outros autores aí na literatura internacional tratam sobre esse tema da reincidência. Talvez aí ele consiga levantar... Talvez aí ele consiga levantar um pouco mais de embasamento teórico. Sim, sim. Por exemplo, no Brasil, eu não consigo ver algo muito diferente disso. Em proporções diferentes, talvez em situações... Nunca fui para Moçambique, mas já ouvi falar, já convivi com pessoas de lá. E é uma situação diferente do que no Brasil. Mas pensando num país que nós declaramos ele como um país de desenvolvimento, que sofre com essa situação de violência. A gente tem várias discussões parecidas. Todo feriado a gente entra em uma discussão de desde saída da penitenciária, volta. Aí o que sai... E ele saiu só por aquele final de semana. Agora esqueci o nome. É induto, é isso? Eu acho que é induto. É, é um induto. Popularmente chamado de saidinha. Isso, o induto. E essas pessoas, algumas cometem crime durante essa saída. Quer dizer, é algo parecido que até podemos discutir já com... Existe no Brasil. Não estou falando de uma pessoa que cumpriu toda a pena, mas é muito comum a gente ouvir esses casos na TV, na verdade, como não sou do direito discutir isso. Mas é bem comum. Agora a gente não sabe exatamente esses detalhes dele, né? Do estudo de caso e tal. Mas eu também concordo com você. Eu iria para a patológica. Tentaria discutir com literaturas, talvez mesmo da língua portuguesa. Então ele tem Portugal, que é uma outra situação para comparar. Pelo menos Brasil, aí três países, talvez, para comparar a literatura. Eu indicaria a literatura brasileira por conta de coincidência da situação para ele fazer a discussão. Eu gosto da discussão da exclusão social. Eu gosto dessa discussão. Mas foge, eu não sei o quanto, do que ele... Da disciplina. Da formação dele. Da formação dele, isso. Da formação. É um tema legal, é legal discutir. Eu também gosto, mas... E aí, né? Porque eu, enquanto profissional, o quanto eu vou contribuir dentro da minha formação, o quanto é relevante eu fazer o que eu estou fazendo para a minha área, né? Exatamente. Uma coisa interessante que ele pode fazer é pesquisar na literatura, como você colocou. Inclusive aqui do Brasil, por semelhanças econômicas, históricas. Mas ele também pode buscar no México. Ele também pode buscar na Argentina. Só um parênteses. Algo que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado. Para eu procurar a literatura nos outros países que tinham as questões semelhantes que eu queria fazer, eu jogava no Google, só que eu não jogava... Por exemplo, a gente usa aqui, eu deslogava do Google. Olha a estratégia, de graça, hein? Eu deslogava do Google e aí eu colocava Google.us. Então, eu pesquisava no Google de lá, dos Estados Unidos. Google.sa, que eu queria pesquisar no Google da África do Sul. Google.ar, eu pesquisava direto na Argentina. Isso cria um filtro, e aí é claro que eu pesquisava em espanhol, pesquisava em inglês. Mas isso cria um filtro em que eu consegui levantar muitos dados que eu não conseguia levantar pelo meu Google aqui. Além do Google acadêmico, além da base de dados, que aí eu já tenho um vídeo sobre isso. Você também tem material sobre isso no seu canal, que é ensinando a pesquisar na literatura. Essa é uma estratégia interessante para quem quer, para quem precisa pesquisar literatura internacional. Muitas vezes a gente não acha pelo Google do nosso país. Você me fez lembrar de uma outra coisa, que é quando ele olhar cada um desses grandes temas, Então, patologia, o problema institucional e exclusão social. Algo que a gente fala até dentro do curso, logo no início. E, por exemplo, no Keyword Tools, no buscador de palavras-chave, que é por causa de Portugal, chama keywordtools.pt. Quando você cruza, por exemplo, ele vai colocar assim, não sei se reincidência penitenciária, mas alguma palavra parecida com a situação de um detento, e patologia, e relação institucional, e exclusão social. Ou, só a primeira, o Keyword Tools, ele apresenta várias palavras-chave. Aí ele consegue reunir seis ou sete delas, e aí ele volta, por exemplo, para o Google Acadêmico, e ele, quando você não paga o Keyword Tools, ele não dá a quantidade de vezes que ela aparece. Mas quer dizer que ela aparece se ela está na listagem. E aí você cruza essas palavras, jogando no Google Acadêmico, por exemplo, que é o mais popular para você achar uma literatura, você começa a achar a literatura específica, a partir de palavras-chave correta. Porque esse é um grande problema, de falar assim, não tenha massa crítica. Só que aí a gente usa as palavras que não são normalmente utilizadas em textos acadêmicos. E é muito comum isso, por incrível que pareça, os termos, você não usar o termo, o jargão específico acadêmico sobre o assunto que você quer falar. E aí você fica rodando, fala, não acho nada sobre isso, não acho nada sobre isso. Mas, na verdade, é porque você está usando, às vezes, um jargão popular, que não é uma palavra, por exemplo, ele é da psicologia. Será que em direito a palavra reincidência perintenciar é essa? Parece ser, tá? Eu estou fazendo um questionamento bem bobo, mas, às vezes, não é essa palavra. E aí, de repente, tem uma massa crítica em direito que ele pode resgatar e, de repente, ele cai no institucional ou institucional com o patológico. Eu estou olhando para o lado aqui, eu estou olhando as palavras aqui. Mas porque a palavra reincidência perintenciária tem um outro termo que não é exatamente esse. Isso é importante a gente prestar atenção quando vai buscar e dar esse ponto para iniciar o nosso trabalho. Sim. Eu imagino que, no decorrer do trabalho dele, quando ele já estiver executando, quando estiver pesquisando, ele pode citar, olha, existem problemas institucionais, existem problemas sociológicos, econômicos, enfim, mas o foco deste trabalho se dá sobre a questão psicológica do sujeito que leva a cometer, né? Então, ele pode mensurar isso, ele pode até trazer um capítulo sobre isso no TCC dele, mas o foco dele tem que ser mais fechado. Sim, eu concordamos plenamente nisso. Ele escolheu um e nesse um aprofundar que... Aprofundar. O problema sairá desse um e talvez nem será a palavra patológica. Talvez ele vai adentrar em uma ou duas patologias que ele ache uma palavra para aquelas patologias e o problema dele será, por exemplo, sei lá, reincidência penitenciária e XYZ, que é já a patologia específica a ser tratada, né? É, porque dentro dessa categoria tem várias, né? Tem várias. Suas considerações finais, o que você recomenda especificamente para o Stenion? Então, para ele conseguir problematizar, vou para o começo do texto dele, está com dificuldade em problematizar, primeiro fazer uma caça das palavras certas e cruzar reincidência com uma só das situações abaixo. Patológica, nem vou querer direcionar. Institucional, exclusão social. Se continuar sem muito material, tentar partir por um estudo de caso, né? Um estudo mais exploratório, que ele usa pouca literatura e sua descrição de vida, sua descrição de momento ali, dando contribuição ao material. Acho que esse é o meu fechamento em relação a esse trabalho. Beleza. Bom, Stenion, da minha parte, além do que o Fábio falou, assim, traduzindo em miúdos, acho que antes de você tratar do seu problema, a gente precisa tratar do seu tema. A gente precisa afunilar o seu tema para achar um objeto bem definido do seu tema. A partir do momento que a gente achar um objeto bem definido, aí o restante sai. Sai com muita tranquilidade. Objetivo geral, objetivo específico, justificativa, hipóteses, problematização. Mas a maior dificuldade que eu estou vendo no seu trabalho, no que você escreveu, é em relação à delimitação do seu tema. Tá bom? É isso? Bom, e aí, assim, se você também está com problema, se você precisa de orientação, se você está buscando material, enfim, se você está construindo o seu TCC, nós estamos aqui para te ajudar. Nós criamos o programa TCC Agora Vai, que é um programa de orientação. O link está aqui nas descrições do vídeo, você pode entrar em contato com a gente, a gente vai te oferecer todo o suporte para que você faça um ótimo TCC. Eu vou até abrir um parênteses. na descrição, quem vê pelo YouTube, provavelmente, essa nossa conversa eu liberarei no IGTV. Então, no IGTV você consegue entrar ou na bio, ou, já que você viu esse vídeo no IGTV, saiba que ele está no nosso YouTube também, ou do professor Ivan, ou no meu. está aí na descrição do vídeo no YouTube. Com certeza já tem esse link que você tem acesso diretamente ao curso. E também tem nossas redes sociais. Está aí, espaço para comentário. Esteja à vontade, tire todas as suas dúvidas. No que a gente puder fazer, como estamos fazendo agora, faremos. É isso aí. Valeu, Fábio. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Se você acompanhou a gente até aqui, então, faz favor, deixa aquele like, que isso ajuda muito se você estiver no YouTube. Se você estiver vendo a gente pelas redes sociais, não esquece de compartilhar, já que esse assunto chamou a sua atenção, também chama a atenção de muitas outras pessoas. Tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Um forte abraço. E até o próximo. Valeu. Até o próximo vídeo.